Há dois meses atrás eu paguei pra ter acesso ao Locked, novo jogo de Blue Lock no Roblox E tempos depois eu resolvi voltar pra ele, eu vou te falar que eu voltei com muita sorte Bateu uma vontade, jogou uma bolinha, vou te falar E eu quero roletar algumas coisinhas aqui, principalmente a minha arma Eu tô com o Shigiri ainda, né, velho? A minha trade aqui também, tudo mais Eles colocaram uma arma única, nova, velho Então vai que eu consigo aqui, né, mano? É o que eu vou fazer, vou ficar roletando aqui E meu sonho é conseguir um único aqui, velho, uma arma única, velho Coisa que eu não consegui até hoje Mano, eu consegui, eu consegui a nova serpente Eu consegui a nova serpente, é isso, é isso Não, agora eu vou querer roletar até a minha trade aqui pra eu ficar cabuloso, mano Egoísta, pronto Tô cabuloso, velho, tô cabuloso Pô, pelo que eu tô vendo aqui parece a arma do Oliver Aiko, né, cara? Que tem uma serpentzona, cabulosa, enfim Mas vamos testar a minha arma aqui Se eu apertar R aqui, ó Olha, saiu uma cobra aqui do nada, né, mano? Mas eu acho que eu tenho que jogar a bola pra cima e talvez fazer isso, hein? Hum, pode ser que funcione tanto defensivamente quanto ofensivamente, cara, isso daqui Aí eu mando a bola pra cima Ok, funciona como chute Mas aí eu tenho que calcular isso daqui muito, muito bem mesmo Mas, meus amigos, eu não imaginava que o nível agora do jogo é outro Eu percebi que realmente Entrar no bloco não é moleza Ai, filha da fruta de merda Nossa, eu fico humilhado, velho Rapaziada, eu perdemo tanto assim, mano Ai, a gente ia tomar o gol, velho Acabou antes de a gente tomar o gol Não importa o que a gente tentava Era nítido que a gente não tava no mesmo nível dos caras Vai, é tua Cheguei Boa, boa Passa, passa Pera, pera, pera Na direita, na direita, na direita Boa Do outro lado, do outro lado pro Nanek Que boa Ai, o cara tava bem no meio, eu tava sem estamina De boa, de boa, de boa Agora ferrou Eu não posso avançar muito não, velho Olha lá, ó Ah, mentira Ah, não Olha isso, mano Olha isso que os caras fez, velho Manda pro Nanek Ah, mano, olha isso O cara pegou no ar o bagulho, velho Ah, esse bagulho meu não serve pra nada Nossa Sério, eu tô tentando, gente Eu tô tentando Que visão de merda, hein É, não entendi essa visão não Boa, vai, Pérez Vai, Pérez Meu botão travou Meu botão travou Pum Uh, o goleiro defendeu Ai, eu caí no chão sozinho Boa, boa, Nanek Vai, vai que é tua Vai que é tua Não, não chuta nem não, mano Meu Deus, Nanek Não é possível, velho Você faz de propósito Não, você faz de propósito Só pode, velho Só pode, cara Era o chute do Cristiano Ronaldo Que eu tenho Você faz de propósito, mano Um bagulho desse Vamos, vamos, vamos Vai pro meio, vai pro meio Vai pro meio Ó, nós vamos 5x0 5x0 É uma evolução Olha aqui, carai Ah, boa Eu tô aqui na frente sozinho Vai ser pra você, então Toma É pra você Vai Agora eu faço Vamos É isso É isso Pera Uh, uh, uh É isso, cara É isso Toca, rapariga Pô, velho 9x1 9x1 É evolução É, fez um É alguma coisa Minus oito Muito gosto Oito gols, né, Toma Nossa, olha que vassalabundo, velho Mano, não dá, mano Olha isso, ó Tenta fazer os dribles Não, não, não sai nada Olha isso, cara Olha isso, velho Mano, eu dou em cima Mano, eu dou um chute em cima da bola, velho A carretilha não vai, cara Impressionante, mano Não, velho, não tem nem caça, velho Sinceramente Olha lá Olha lá, não Olha isso A gente vai em cima, mano Deve ser, pô Não é possível, pô Olha lá, olha isso E os caras quebrem a gente toda hora, assim Sou um atacante desconhecido nesse time Essa é a realidade Acho que eu não vou ser um jogador profissional Nem idiota de virar centroavante da seleção E ajudar a vencer a Copa do Mundo Eu queria tanto ganhar Entendi Vocês têm um problema bem sério No começo, o futebol era só pra fazer ponto Vocês precisam jogar futebol Como ele era nas suas origens Criem o futebol do zero com seus cérebros Vocês estão todos prontos pra lutar? Tá tudo no Blue Lock Calma, calma Vou começar a fazer os bagulho atrasado, mano Boa, o Zumaque Boa Aqui na frente Aqui na frente, pai Toma Boa bola, meu mano Vai Você tá sozinho Boa Ô, louco, olha só Olha só É Luunzo É Luunzo Quem sabe, hein É fazer os bagulho atrasado Finge que tá atrasado, velho Boa, boa, boa Vou pôr na frente, pai Não passa a bola Passa a bola assim, confia Vai, 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 vai Você tá sozinho Você tá sozinho Você tá sozinho Não, daí não, pô Leva mais, pô Não, não precisa Golaço Vou dançar aqui, ó Vou dançar pra você Vou dançar pra você Caraca, não Não é possível Não é possível É isso Tem gente pior que nós nesse mundo, galera Tem, tem Que maravilha Vou marcar o cara aqui, hein Opa, bola dele Ih Lembraram eu, pai Esse cara é bom Esse cara é bom Esse cara é bom Não, fica tranquilo Fica tranquilo Cuidado, ele é careca Ele é careca Ixi, fodeu Calma Ih, chutou pra fora Ele ficou nervoso Ele ficou nervoso Ele é vesga, é vesga É nosso Peguei O ego tá foda O ego tá foda Aqui na frente Pá, boa Vai com teu ego, pai É tua Vai Vai o Zumaque Ai, eu chutei em cima do goleiro Bosta Oxi Nossa A gente é mais rápido Ai, não sou não Acabou a minha estamina Chuta, mas é isso Chuta pra cá Aqui na frente Na frente eu tô com o ego Eu tô com o ego Eu tô com o ego Calma Eu tô com o ego Ai Meu chute está fraco Relaxa, relaxa Relaxa Zumaque tá rápido Zumaque tá rápido Cuidado aí Essa é tua, essa é tua, pai Essa é tua, pai Agora eu faço Agora eu faço Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo 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 Boa Só fazer Só fazer Não, daí Que isso, mano O que é isso? Não, o cara quer inventar moda O cara quer inventar moda Aê, faz o simples Faz o simples Ah, lá, 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 lá Ah Eu acho que não alcança não Não alcança Ai Ah, não deu Tá de boa, tá de boa Vamo bora, vamo bora Confio que mais Peguei, peguei Vai Vai, gente Faça aqui, Moisés Boa, boa, boa Vai embora Vai embora Faz o seu Faz o seu Faz o seu Tá lá, vamo Caralho O que tá acontecendo, rapaziada Que isso? Não, não, não Que isso? Eu vou gritar Eu vou gritar Fica perto de mim Cruza aí, Moisés Cruza aí Deixa eu testar Cruza Faz o teu, então Eu faço Uh Cruza aí Ah, ia foda Calma aí que eu vou cruzar, Uzumaki Tô aqui, tô aqui na área Que isso, mano Mas a área aqui Forte pra caramba, velho Cruza aí, Uzumaki Se conseguir Vou cruzar, vou cruzar Calma Ai, a bola tá escapando Cruza Ai, ele pegou Cuidado Calma, relaxa É bom Fora, fora, fora Não deu, não deu Não deu, não deu Mas vamo lá Boa Cruzou Cruzou, boa a bola Boa, boa, boa Agora é só fazer É tu, é tu Ai Foi fraco demais Foi fraco demais Pera Calma Ué, que isso? Mano, eu tava muito longe da bola Calma Calma Ai, o goleiro defendeu Ativei o cara da cabeça Vai, Moisés Vai embora, vai embora Você conseguiu cruzar, é nóis Vou pegar o cara, vou pegar Peguei Tenta cruzar aqui na frente, Moisés Tô aqui na frente Vai, boa, boa, boa Vai Ai, vai, meu Deus O cara tava na frente, ferrou Que isso Tá de boa, tá de boa Sim, cadou Sim, cadou Caraca, mano Mas aí o cara foi Foi malandro, mano Foi visionária Ó, tamo Tamo de bagulho, hein Tá, deu bom, deu bom Moisés, do outro lado Do outro lado, do outro lado Vai Tô aqui já, Moisés Vai Vai, vai, vai Faz o seu, faz o seu Nossa, o goleiro Ai, eu não peguei Eu vou pegar, eu vou pegar Eu não tenho estamina Relaxa, relaxa Calma, ele voltou Ó, é nóis, é nóis É nóis Boa, boa Cruza Vai, vai, vai Vai, Moisés Faz Vai, Moisés Não, não deu Não Pera, é nossa Essa é do pai Não, não é nossa Essa é do pai, essa é do pai É minha Não, mentira Eu chutei em cima do goleiro, velho Moisés, cruza, cruza, Moisés Tamo aqui Cruza aí Ai Perfeito Ai, não O chute saiu fraco Não entendi Aí, não peguei Boa Vou recuperar Vou recuperar a estamina Boa, Moisés Boa bola, pai Boa bola, pai Vai, vai que é tua Vai que é tua Vai que é tua Vai Boa bola, caralho Boa Vamos, porra Toma Vamos Ó, caralho Ó, o Nag Domine do Nag Ganhamos Mano, que isso Que isso Que isso É isso Caralho É isso Mano, consegui 100k, velho Com esse código que eu peguei Imperador Imperador Qual que é o Imperador? Mano, eu acho que é o do Barons, Mike Não é do Barons não Não é do Barons não Não é do Barons não É um chute cabuloso É esse É esse É um chute cabuloso É o do Kaiser É o do Kaiser É o do Kaiser Do Kaiser Do Kaiser Do Kaiser Mesmo assim A gente percebe que não tava no mesmo nível dos caras A gente pegava uns caras, tipo, super habilidoso Olha, maldito Ele me driblou Ele me driblou Ai Ele passou por mim também Ai Calma, calma, volta, volta, volta Não Caraca, mano Calma, calma, calma Não, relaxa, relaxa É esse o meu chute, eu acho Ai, você pega, você pega Peguei Boa Ai O cara tá jogando e pedindo pra mandar salve E ferrou É, gente Ele vai cruzar, mas é esse Recuperei Boa, boa, boa Chutão, chutão na frente Boa Vai embora Vai embora Vai embora Cuidado que tem uma cara de asa atrás de você Mas confia Vai, vai, você faz gol Você faz Não Calma, calma Ai, não pegou Boisei, já chuta Chuta, chuta pra frente Acabou o estamino, Boisei Ixi Ai, me quebrou Como? Como eu não consegui chutar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mas já dava pra ver a nossa evolução Eu tô aqui atrás Vou ficar mais pra frente, velho Chuta, chuta Peguei, peguei Pouso, vai, que na frente Pouso, vai, que na frente Ah, o goleiro chutou, o goleiro chutou Boa, vai embora Toca pro Moisés Toca pro Moisés Moisés, é sua É sua É sua, pai É sua É sua, vamo 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 Vamo, caralho É assim, ó Eu tô com ego, hein Eu tô com ego, hein Bora, bora Peguei Vou embora Eu vou embora Não, sai da frente Sai da reta Sai da reta Eu quero ganhar com o meu gol Tome esse chutaço Vamo 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 Ó minha asa Se conseguir pegar a bola, tá aqui pra mim Ai, ele me quebrou Ixi, nossa, o cara foi na tranquilidade Caramba, hein Deixa ele, deixa ele Deixa ele Deixa ele É tua, é tua Vai, vai Toma Toma Só chutar, boa Peguei Boa, boa Tô aqui Nossa, a bola foi lá pra frente Boa Vai, vai, vai Qualquer coisa tem a gente do outro lado, hein Vai, vai, vai É sozinho Você tá sozinho Você tá sozinho Uh, não, não deu Voleiro desgraçado, velho Pera Ai Faz É tua Faz Vamo Ai, voleiro feio da puta Pera, pera, pera Ai, o cara Não Não, não peguei, velho Eu tô sem estamina, mano Nossa, minha arma demora muito pra encher Ó, os caras vacilaram Calma que a gente tá chegando Nossa, não tem jeito Esse chute aí Calma, calma, calma Eu não for usar Posta Peguei Eu acho que não pula, né Porque você já pula automático Taca mais longe Taca mais longe Não consegui Pera Taca longe, taca longe Toma, vai Vai Boa bola, boa bola Você tá sozinho, mano Você tá sozinho Faz esse gol, pelo amor de Deus Não, daí chuta Chuta de longe Chuta de longe não, pô Vai, vai que é tua Faz Boa Fez o gol 5x4 Foi equilibrado Foi equilibrado A gente chegou até aí pro modo treino Pra entender um pouco mais sobre a mecânica do jogo Os dribles Fazer jogadas novas E apesar das várias derrotas que a gente foi tendo Dava pra ver uma certa evolução a cada partida Vai embora, vai embora Vai levando Marca, marca Marca, marca Não toca Marca Boa Isso Vamos lá, vamos lá Jogada Jogadinha Jogadinha Nossa, muito forte, muito forte Meu chute foi mal Dos dois lados, hein Boa Vai, Moisés Caralho Vai, vai Vai Oh, não Pera Não Como assim Jogada linda Ai, merecia Merecia Eu tô sem Eu tô sem estamina Goleiro Ah, o goleiro nosso decepciona, mano O nosso goleiro não defende uma bola Não defende nada Vai, mesma jogada Mesma jogada Vai, vai os dois com as pontas Vai, vai, vai Vai O cara tá Boa, Moisés Vai embora Cuidado, tem um marcador não ser Mas você consegue Você consegue Você consegue Chuta Golaço Vamos 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 lançar aqui, ó Ah, mano Erri totalmente Boa Pra frente, pra frente Vai, Moisés É tu, é só você marcar É só marcar Você tá sozinho, mano Não, não Calma, calma Ainda dá, ainda dá Eles desistiram Só vai, só vai Faz, faz Boa Existiram, mano Nossa, ele ficou bravo demais Boa, goleiro defendeu Ah, não vai não Vamos Goleiro Que isso Ah, e é foda, mano A gente tentou A gente tentou, pô Calma, calma Tô aqui, ó Tô aqui Tô aqui na frente Zumaque, só chutar Só chutar Toma Boa bola, pai Vai Faz Faz Não desperdiça Boa Vamos 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 Obrigado, obrigado Vai me ajudar muito na edição desse vídeo Os cara não parecem ser grande coisa, hein Boa Tô aqui na frente Vai, então Olha esse passe Olha esse passe Boa, vamos E aí Vamos Bora Boa Que isso Como que ele pegou de volta Pera, pera Tô aqui, tô aqui Vai, faz o teu, velho Faz o teu, viado Vai, vai, zoe Toma Boa bola Toma Vamos E é sério Era só derrota atrás de derrota Apesar da gente fazer uns golzinhos aqui e ali O povo acabava com a gente mesmo assim Só que uma hora a gente ia colher os frutos desse nosso esforço Ixi Ixi Estamos deixando careca brincar Não, que isso, não Que isso, que isso A gente deixou Bom, vamos jogar com o Zumaque Meu amigo O elo do cara não é tão grande não, né Pelo que eu vi Vai, perde Só a hora É, não foi Não foi tão assim Chuta daí, Zumaque Não, calma Chuta daí Chuta daí Cruza, então Cruza, cruza, cruza Cruza Cuidado Relaxa Cruza Aquele Toma Vai Aquele Vai Aí Funcionou Funcionou Vamos Ele não parou de churrir desde aquela hora Vai acabar no bagulho dele Ele tá sem Ele tá sem Boa, boa, boa Vai que é tua Carrega um pouquinho pra não cansar Vai que é tua Só fazer Caralho Boa Vamos É isso Boa Caraca, o cara tá incrível O cara tá incrível Nossa, faltou essa aqui Vai, Zumaque Toma Ai, eu mirei pra pouco Pera Vai, Zumaque Pera Ah, não é possível Vai Moisés É com você Tô na área, hein Tô na área, hein Tô na área Tô na área Calma, vamos voltar Vamos voltar pra defender Ele não vai passar Nossa Ele tocou pra fora Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim Boa, boa Vai, Pérez Vou ter que passar Vou ter que passar Passa lá pra frente Moisés pega Moisés pega Moisés é veloz Vai O cara do time dele desistiu Desiste, desiste Vai, é só você Moisés É só você É só fazer Você abole o gol Você abole o gol Isso Vamos Ah, esse cara é que é complicado Pera Pega ele Peguei Ai, nossa Eu entendi Eu entendi como é que rouba a bola Eu acho Perfeito Perfeito Vamos Fazer meio de longe Assim, velho Ó Pera Mas tem que ser na direção da bola Aí, ó Boa, Uzumaki Tamo aprendendo, rapaziada Aí, ele pegou Ele pegou Você ativou o monstro que tá com ele Dentro dos seus corações Será? Filha da puta Cadê você? Aqui, cheguei Toca, toca, toca Tô avançado, tô avançado Vai, vai, Moisés Cuidado que o cara tá de fundo Só atrás de você Corre, Moisés Corre, Moisés Chuta, Moisés Golaço Vamos Vamos Let's go Boa bola Boa Cuidado que o cara de fluxo tá do seu lado Se você quiser tocar pro lado Vai, faz, pai É tua Deixa comigo Deixa comigo Vamos Vamos Faz o L Faz o L Vamos Nossa, GG Tudo bem que a gente tá ganhando com os caras que tão com um a menos, né? Ai, fica atrás que vai chutar Boa Toma esse drible Então, toma 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 esse drible Toma Toma esse drible Essa é do pai Então vai, então vai Então vai Aí não Se quiser tocar na frente Essa é tua, pai Toma Ah, exagerei Exagerei Falou de mim Exagerei Mano, agora eu acho que eu peguei os esquemas também É minha, é minha Aqui na frente, Uzumaki Aqui na frente, pai Toma Toma esse passe Toma esse passe Vai Vai, só fazer Só fazer Só fazer Toma Ai não Foi fraco Foi fraco Peguei Peguei Ô, roubando meu chute, pô O cara tá aí me tirando, véi Vai que é tua Vai, vai embora Vai embora Vou até ficar aqui atrás Ó, eu já estou fazendo L, viu? Eu já estou fazendo L Ah não, Moisés Não, não, não Cruza, cruza, cruza Não tem jeito Faltar um pouco É nóis Vai ganhar um pouco É, GG, GG Caraca